Música 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 Quem tiver, vai pro YouTube, quem tiver, quem tiver com a mulher em casa, mano, tá fudido. E aí, meu parceiro, grande ala. E aí, moleque, vamos lá. Vai pro YouTube, hein. Se tiver com a mulher em casa no samba, tá ferrado. Aí, negão, tá bonito, hein. Não, bom samba, parabéns, hein. Não vai beber hoje, não. Tá de cachivo. Tá limpo, tá limpo. Tá limpo, tá limpo. A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL